Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, compartilha o canal pra todos os seus amigos, estamos quase chegando aos 7 mil inscritos. Compartilha aí pra ajudar a gente, hashtag crazy7000 e bora pro vídeo. E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom galera, dessa vez aqui, trazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje galera, depois de muita gente pedindo, eu tô trazendo aqui pra vocês a melhor addon pra jogar survival e principalmente Minecraft Guerra. Galera, eu fiz uma live usando essa addon que um inscrito me mandou e muita gente fica me pedindo no Discord pra me fazer um vídeo mostrando essa addon. Então eu vou estar trazendo um vídeo mostrando essa addon e o download dela tá aqui na descrição, então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve-se no canal, compartilha aí pra ajudar a gente a chegar a 7 mil. Minhas redes sociais tá aparecendo aí na tela, então segue lá mano, pra gente ficar famosinho. E galera, quem quiser conversar comigo, o grupo do Discord tá aí na descrição também, me adiciona lá no Discord. E galerinha, antes de tudo, eu quero pedir desculpa ao dono da addon. Galera, eu não sei quem fez essa addon, eu não sei quem é o dono, então quem souber, comenta aí. E cara, se você for o dono e tá vendo esse vídeo, por favor, não me dê strike, não me dê copyright, porque foi um inscrito que me mandou no Discord. E ele não sabia que era o dono também, ele só mandou um arquivo pra download. Então eu vou estar deixando o download em mediafire aqui pra quem tá assistindo o vídeo, mas se você quiser, se você assistir esse vídeo, pedir pra colocar o link do seu canal ou o seu link de download, pode deixar que eu altero. Então por favor, não me dê strike, porque eu realmente não sei quem fez essa addon, beleza? Então vamos começar a mostrar aqui pra vocês, certo? Galera, como vocês podem ver, adiciona 9 armaduras novas, galera. 9 armaduras novas que são bem interessantes, e eu vou mostrar uma por uma. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, que é de prismarite, galera. Prismarite, e é bem easy, tá ligado? Prismarite, como vocês podem ver. E cara, ela é bem easy de craftar, e ela é como se fosse um pouco mais forte do que a de ferro. Como você pode ver, tudo é craftável aqui, galera, ó. Calma aí, que eu tô procurando armadura, 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 armadura. Aqui ó, prismarite, galera. Benzinho de craftar, então você consegue fazer essa de prismarite. A segunda que eu vou estar mostrando pra você é bem interessante, porque é essa de redstone, galera. Ela tem a mesma, tipo, ela protege o mesmo tanto que a de iron, galera. Só que ela é um pouco melhor, porque ela não gasta, tipo, a durabilidade dela não gasta. Como assim não gasta? Vou dar um exemplo, se eu cair aqui, ó. É, não tomei dano, mas vai. Vamos mudar ali do alto, que eu acho que eu vou tomar dano, se eu vim de um pouco mais alto. Se eu cair, galera, eu vou tomar dano, certo? E vai desgastar um pouco minha bota. Mas essa daqui não desgasta. Como você pode ver, não desgastou nada. Não desgastou nada. Então ela acaba sendo melhor do que a de iron, pelo fato dela não desgastar e você não precisa ficar refazendo, que refazendo, que refazendo. Então essa armadura de redstone e essa daqui de lápis azul, que eu já vou mostrar agora em sequência, ela não gasta. Fora que essa armadura de lápis azul, rapaz, ela é muito boa, mano. Ela é melhor do que a de diamante. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu não sei se vai ter algum mob aqui atrás, mas se tiver ele vai salvar, principalmente se for o Creeper. É, tem Creeper aqui, galera. Eu quase não levo dano de explosão de Creeper, se liga. Cara, eu não levei dano. Você viu? Eu não levei dano da explosão de Creeper, cara. Belezinha, tropa. Se liga, ó. Spawnei aqui o Creeper. Cara, eu quase não levo dano de Creeper, mano. Tá ligado? E o Creeper é um mob muito forte, galera. Então pra você ver como essa armadura é boa, cara. É muito boa essa armadura. Então tá bom. Agora, galera, eu vou estar mostrando pra vocês uma armadura que, na minha opinião, foi uma das que eu mais gostei, galera. Porque eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa armadura que é a de Esmeralda. Galera, pra quem acompanha Minecraft nas antigas, tinha sido confirmado em uma das atualizações que havia item de Esmeralda. Só que os caras desistiram, galera. Então as pessoas dessa Adam aqui, quem é o criador, resolveu não deixar a Esmeralda inútil. Porque a Esmeralda é muito inútil, cara. Só serve pra trocar com o Villard. Então acaba sendo bem ruimzinha a Esmeralda no game do Minecraft. O minério mais raro é o mais mal aproveitado. Cara, como você pode ver, tem todos os itens de Esmeralda aqui pra você fazer. E isso ia vir na atualização, acho que era 1.8.9. E os criadores, os desenvolvedores desistiram. Galera, essa é uma armadura forte que eu vou estar mostrando agora pra vocês. Ela é uma armadura forte e uma armadura muito fácil de se fazer. Que é a armadura de quartzo, galera. Como você pode ver, a armadura de quartzo, mano, é bem rápido pra você pegar quartzo. Bem fácil. E essa daqui, mano, não prova o contrário, como você pode ver. Então ela é bem easy, bem boa. E ela dá a mesma durabilidade que uma armadura de diamante, galera. Então, cara, você consegue fazer uma armadura de diamante praticamente com quartzo, mano. Então você vê como a Adam é boa. Bom, agora essa também é uma armadura que eu gostei pra caramba, que é a de Steel, galera. Vocês podem ver, ó, Steel, armadura de Steel. Também não deixou Steel tão inútil. E é um pouco melhor do que a de ferro. E, cara, como você pode ver, dá pra craftar. Bem easy, itens de Steel. Até maçã de Steel. Bem fácil. E bem prático. Bem easy. Então essa é a armadura de Steel. Agora vamos pras três melhores do jogo, galera. Vamos começar com essa daqui, que eu acho que é a de Enderite. É a de Enderite. É a das três melhores do jogo. Então eu tô mostrando aqui a armadura de Enderite. Também a mesma durabilidade. Protege mais que a de diamante, na real. Então não vou falar que tem a mesma durabilidade, porque ela protege mais que a de diamante. Essa daqui é muito boa. Só que essas duas, cara. Essa daqui, que eu vou pegar aí na mão. E essa daqui não dá pra craftar, galera. Você tem que achar em baú. Então é muito treta que essa daqui é a Lápis Diamond Helmet, galera. Então, tipo, ela é bem OPzinha e bonita. Se liga. Olha isso, cara. Olha isso. É a Lápis Diamond Helm. Ela não dá pra craftar, como você pode ver. Se eu procurar aqui, ó. Lápis, ó. Só vai aparecer essa, ó. Não vai aparecer essa. Porque ela não é craftável. Ela é achada em baú. E essa daqui é a armadura mais apelona do jogo, cara. Tipo, é a armadura mais OP dessa Adam, tá ligado? Que é a de quartos blaze que você encontra no Nether, galera. E também é a mais bonita, cara. Mas, tipo, mano. Você fica praticamente invencível com essa armadura de tão apelona que ela é, tropa. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês esse baú que eu separei. Que é o baú da... É um baú das espadas, galera. Se liga. Mano, olha aqui. É item de ataque, na real. Mano, olha isso. Cara, é muito da hora. Eu vou escolher só três. Vou escolher... Não, vou escolher esses dois. Olha isso, mano. Mano, olha isso, galera. Uau. Mano, bem top. A de quartos dá 16. É a mais forte, tá? Essa de quartos. É os itens mais apelão. E olha os machadão, galera. É, o do Nether, 32. Mas o mais apelão é o de Netherite. E ele é bem tritinho de conseguir, galera. Mas ele dá 45 de dano. E olha que da hora. Essa daqui é de cookie, né, galera? E eu tô com fome. Comi ali o cookie, mano. Beleza. O que eu ganhei? Ganhei força 3... Não, força 4. Força 4, galera. Você vê como ela é bem OPzinha. Eu fico só com esse negócio no começo. 10 segundos de náusea. Mas é bem da horinha, galera. E fico com força. E essa daqui é a de carne. E vamos ver. Eu fico com força 4 também, galera. Então você pega essas espadas especiais e come. Também tem essa daqui de quartzo. Que é a bonitona. Que rapaz... Essa de quartzo que é bonitona. Opa. Deixa eu só tomar que é horrível essa daqui. Boa. Ó, como você pode ver... Ó, de quartzo aqui, ó. Calma aí. Olha isso, galera. Olha isso. Mano, eu sou um guerreiro de quartzo. E olha esse machadão, galera. Mano, é um machadão. Pá, 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 pá. O machadão eu vou matar. Eita, pera. Eu tive um bagulho aqui. Eita. Mas é isso. Mano, galera. Tá. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês um negócio, galera. Como vocês podem ver, mano. Olha isso. É uma addon muito boa, galera. É uma addon muito boa pra guerra, galera. Como eu falei, é uma addon maravilhosa pra guerra. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, muita gente pediu pra me fazer um guerra em live, tipo, que nem eu fazia nas antigas, com essa addon. Então vamos fazer um combinado. Se esse vídeo aqui bater 150 likes e todo mundo que assistiu até agora comentar guerra, se eu ver muita gente comentando guerra, eu faço... Eu começo uma nova série de guerra fazendo em live com mapa pra até 30 pessoas usando essa addon essa semana, galera. Assim que bater 150 likes e todo mundo comentar guerra, eu faço essa nova guerra usando essa addon. Então, se vocês querem ver guerra, comenta aí e comenta muito, galera. Deixa o like e compartilha pra geral. Fechou? Então vamos lá aqui, galerinha. Vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Agora eu vou ter que pegar muito desse, mano. Tipo, eu vou ter que pegar bastante. Na real, eu vou pegar pouco, galera. Eu vou mostrar só 5 dessas, tá? Porque tem muita e vai perder muito tempo, ó. Tem queijo, tem sanduíche, laranja, tudo craftável. Então eu vou mostrar essa. Vou mostrar essa. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Vou mostrar 5, galera. Eu vou começar mostrando essa daqui de redstone. Vamos estar mostrando a de redstone. Maçã de redstone. Boa aqui que eu ganhei. Tá, eu ganhei velocidade, força 3, regeneração 4, resistência ao fogo e absorção, galera. Então tá, provamos que a redstone é boa. Vamos comer agora a de esmeralda. Vamos ver a de esmeralda. Bom. Tá, ganhei um pouco de coisa a mais. Heróis da vila, não sei o que é isso. Absorção 4, resistência ao fogo. Regeneração 5 e força 3, galera. É, boa. Melhor do que a outra. Vamos ver essa de diamante aqui pra vocês, galera. Vamos ver. Tá, ganhei bem mais coisas. Ganhei poder do canal 4, não sei o que é isso. Quem souber comenta. Absorção 4, vida extra 3, resistência ao fogo. Regeneração 5 e força 4, galera. É, tô bem a pé e olha o tanto de vida que eu ganhei. É, bem a pézinho, galera. Bem a pézinho mesmo. Mas eu acho que tem maçãs mais fortes do que essa. Tá, vamos estar mostrando aqui pra vocês essa de enderite. Que eu sei que é bem a pézinha, galera. Porque eu já usei ela e toma. É, olha isso. Eu já ganhei super pulo. Já ganhei, mano. Eu ganhei muita coisa, ó. Ganhei velocidade. Nossa, velocidade, pressa e força 5. Tá, preula. Sol turbinado 5. Regeneração 5. Resistência ao fogo. Respiração aquática. Visão noturna. Vida extra. Absorção e poder do canal. Tá, preula. É muito, mano. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora eu vou estar mostrando essa daqui de nederito, galera. Vamos lá. E, brum. É, não ganhei tanta coisa que nem essa daqui, não. É, é... Essa daqui dá mais. Tem de nederito encantado? Tem de nederito encantado. Vamos pegar uma nederito encantado pra ver se melhora. É, melhorou muito. Melhorou demais, galera. E, mano. O da hora é que essas maçãs, a maioria são craftadas. Só essas que brilham. As que brilham não são craftadas. Você tem que achar em dungeons ou em baús. Porém, tem muita maçã que é craftada, galera. Olha aqui, ó. Essas maçãs especiais aqui que te dá poderzinho. É craftada. Tipo, ó. Craftado. 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 Ó, tipo. É muita coisa craftada, galera. Tipo, bem easy, galera. Então, mano. É uma addon que você vai gostar muito. Se você quiser zerar o Minecraft rápido. Ou se você quiser fazer essa guerra. Um hardcore. É bem top, galera. Mas, enfim. Mas, enfim. Galerinha. Se vocês gostaram do vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve-se no canal. Se não for inscrito. Ativa o sininho. Não perca nenhum vídeo, mano. Compartilha aí. Pra gente chegar aos 7 mil. Mais rápido possível. E, galerinha. Mano. Sério. Se você quiser muito essa guerra, galera. Comenta aí, guerra. E vamos tentar bater os 150 likes aí. Pra tá fazendo essa guerra ainda essa semana. Quem quiser conversar comigo. Meu Discord tá aí na descrição. Entra lá no grupo do Discord. E é isso mesmo. Criador. Não me dê strike. Por favor. Eu realmente não sei. Cadê você? Mas é isso, galeria. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Até o próximo. E aí E aí